1ª Leitura A Vinha do Senhor dos Exércitos é a Casa de Israel Leitura do Livro do Profeta Isaías Vou cantar para o meu amado o cântico da vinha de um amigo meu. Um amigo meu possuía uma vinha em fértil em costa. Cercou-a, limpou-a de pedras, plantou videiras escolhidas, edificou uma torre no meio e construiu um lagar. Esperava que ela produzisse uvas boas, mas produziu uvas selvagens. Agora, habitantes de Jerusalém e cidadãos de Judá, julgai a minha situação e de minha vinha. O que poderia eu ter feito a mais por minha vinha e não fiz? Eu contava com as uvas de verdade, mas por que produziu ela uvas selvagens? Pois agora vou mostrar-vos o que farei com minha vinha. Vou desmanchar a cerca e ela será devastada. Vou derrubar o muro e ela será pisoteada. Vou deixá-la inculta e selvagem. Ela não será podada nem lavrada. Espinhos e sarsas tomarão conta dela. Não deixarei as nuvens derramar a chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel e o povo de Judá sua dileta plantação. Eu esperava deles frutos de justiça e eis injustiça. Esperava obras de bondade e eis iniquidade. Palavra do Senhor Salmo responsorial A vinha do Senhor é a casa de Israel. Arrancastes do Egito esta videira e expulsastes as nações para plantá-la. Até o mar se estenderão seus sarmentos. Até o rio e seus rebentos se espalharam. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Por que razão vós destruístes sua cerca? Para que todos os passantes a vendimem. O javali da mata virgem a devaste e os animais do descampado nela pastem. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Voltai-vos para nós, Deus do Universo. Olhai dos altos céus e observai. Visitai a vossa vinha e protegei-a. Foi a vossa mão direita que a plantou. Protegei-a e ao rebento que firmastes. A vinha do Senhor é a casa de Israel. E nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus. Dai-nos vida e louvaremos vosso nome. Convertei-nos, ó Deus do Universo. E sobre nós iluminai a vossa passe. Se voltardes para nós, seremos salvos. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Segunda leitura Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses Irmãos, não vos inquieteis com coisa alguma, Mas apresentai as vossas necessidades a Deus Em orações e súplicas Acompanhadas de ação de graças E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento Guardará os vossos corações e pensamentos Em Cristo Jesus Quanto ao mais, irmãos Ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro Respeitável Justo Puro Amável Honroso Tudo o que é virtude Ou de qualquer modo mereça louvor Praticai o que aprendestes E recebestes de mim Ou o que de mim vistes e ouvistes Assim o Deus da paz estará convosco Palavra do Senhor Evangelho Arrendou a vinha a outros vinhadeiros Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Naquele tempo Jesus disse aos sumos sacerdotes E aos anciãos do povo Escutai esta outra parábola Certo proprietário plantou uma vinha Pôs uma cerca em volta Fez nela um lagar Para esmagar as uvas E construiu uma torre de guarda Depois arrendou-a a vinhadeiros E viajou para o estrangeiro Quando chegou o tempo da colheita O proprietário mandou seus empregados Aos vinhadeiros Para receber seus frutos Os vinhadeiros Porém agarraram os empregados Espancaram a um Mataram a outro E ao terceiro apedrejar O proprietário mandou de novo Outros empregados Em maior número do que os primeiros Mas eles os trataram da mesma forma Finalmente O proprietário enviou-lhes o seu filho Pensando Ao meu filho eles vão respeitar Os vinhadeiros porém Ao verem o filho Disseram entre si Este é o herdeiro? Vinde! Vamos matá-lo e tomar posse da sua herança Então agarraram o filho Jogaram-no para fora da vinha E o mataram Pois bem Quando o dono da vinha voltar O que fará com seus vinhadeiros? Os sumos sacerdotes E os anciãos do povo responderam Com certeza mandará matar De modo violento Esses perversos E arrendará a vinha A outros vinhadeiros Que lhe entregarão os frutos No tempo certo Então Jesus lhes disse Vós nunca lestes nas escrituras A pedra que os construtores rejeitaram Tornou-se a pedra angular Isto foi feito pelo Senhor E é maravilhoso aos nossos olhos Por isso Eu vos digo O reino de Deus Vos será tirado E será entregue a um povo Que produzirá frutos Palavra da Salvação Encerramento Que Deus te abençoe E te guarde neste dia E te dê a paz de Cristo No seu coração Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora E na hora da nossa morte Amém Mãe de Deus Mãe de Deus Amém Amém Mãe de Deus